Olá pessoal, hoje vou fazer um desenho bem simples e rápido, é um desenho a mão livre, vou fazer uma bonequinha magricela, olha não tem desenho nenhum, vou usar a imaginação e a criatividade, vamos lá? Pequenos lápis de cores, você escolhe a cor de sua preferência, já vou começar o desenho. Para começar a bonequinha, eu vou usar o primeiro, um círculo que vai ser a base da cabeça dela, um circulozinho, estou usando esse lápis preto, fiz esse círculo, agora eu vou trabalhar o olhinho dela, vai ser mais ou menos aqui, esse tracinho, esse outro aqui. O nariz dela vai ser uma pequena curva para o lado esquerdo, a boquinha dela vai ser um riscozinho aqui e desço uma curva meia alongada para baixo. E aqui vai ser a forma de dois dentinhos dela, olha como está ficando, e agora eu vou trabalhar os cabelinhos dela, o cabelinho dela você faz como se fosse pequenos fiapos de cabelo, os fio de cabelo caído na testa, você vai puxando uma ponta do lápis, e aqui você vai formando pequenos fio de cabelo e vai descendo, meio longo, e vai puxando de um lado e do outro, para dar a forma do cabelinho dela, da boneca. Não é um desenho 100%, mas é simplesmente um divertimento que você está fazendo a mão livre, para treinar a mente. Agora eu vou trabalhar a blusa dela, vou colocar uma curva aqui embaixo, e já vou trabalhar a blusinha dela. Aqui eu desço, ó, a blusa, aqui vai ser a sainha dela, aí você faz o desenho que você quiser, eu estou fazendo esses traços para ficar mais engraçado. Como já está ficando, agora eu vou puxar as perninhas dela, as perninhas dela é um pouco longa, ó. Aqui o sapato, eu dou o formato do sapato dela, que vai ser preto, ó, o tênis. Aqui do outro lado também as perninhas dela, tá meio envergadinha. Aqui é como se ela tivesse com o pé virado, ó. Aqui vai ser o braçozinho dela, que ela tá alegre. Suspendo o braço dela, ó. Pra cima e faço os dedinhos dela. Vou contando, um, dois, três, quatro, cinco. Do outro lado também, puxo. Pra cima e vou formando os dedinhos. Olha só como já tá ficando. Né, com a magricela. Aqui você vai pintar o sapato dela de preto. Gente, não é um desenho padrão, é simplesmente um... Um de vestimento, só pra treinar, como já falei. Agora, vocês vão fazer a bochechinha dela, ó. A boca dela. Não precisa você pintar esses dois dentinhos de baixo, porque ele é branquinho. E a parte da bochechinha dela, rosinha. Aqui, vou dar um lacinho também, ó. Pinta. Pra dar mais um charme. E se quiser, você vai também colocando uma florzinha aqui, ó. Como se fosse uma Maria Chiquinha. E vai pintando, vai colorindo. Colorindo ao seu modo, ao seu gosto. E vai moldando o desenho. E o desenho vai aparecendo da boneca magricela. Use a imaginação, como vai ser sua boneca. E um riscozinho vai aparecer. Aqui você vai pintar a blusinha dela de vermelho. Você pode pintar de azul. Escolha a cor de sua preferência. E a bonequinha tá toda feliz. Espero que vocês tenham gostado dessa simplicidade. Aqui, vou pintar a sainha dela de azul. Esse azul tá fraco. Pegue um mais forte. Meus lápis não estão com nada. Tão fraco. São restinho de lápis. Sobra. Pode pintar a meia dela de azul, se quiser. A base. Ela tá no chão. E pode pintar as perninhas dela da cor de sua preferência. As perninhas dela. Só pra dar um colorido mais bonito. Mais sofisticado. Ela é magrelinha. Aqui é o rostinho dela. Pode passar o lápis por cima. Aqui não tem problema não. Aqui você pode criar algumas flores. Algumas margaridas. Embaixo, ó. Aqui também você pode colocar uma ramagenzinha. Só pra embelezar. Pode puxar os capim. E a bonequinha tá pronta. Olha como ela ficou linda. Bonequinha sapeca. Vou mostrar outro modelinho que eu fiz. Olha só. A roupinha dela já é diferente, ó. Deixa eu ver outro desenho. Acho que é só. Deixa eu virar aqui, seu filho. Não, aqui não. Então, menina, espero que vocês tenham gostado. Olha a outra aqui. Espero muito que vocês tenham gostado dos pequenos desenhos das bonequinhas. Faça também em casa pra se divertir. Depois você dá pras crianças se divertirem e fazer rabisco. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.